É isso aí pessoal, chegando mais uma vez na feira de cavalo né, feira de cavalo de Campina Grande, quarta-feira dia 19. Ô Alisson, quanto é esse? De 3 mil. 3 mil? É. Bão de que ele? De passada. Passada. Dá mais uma voltinha nele aí. De passada de bateu. E aí, bateu de pincão aí. 3 mil. Aí, véi em matuto já tá por aí pessoal. Nossa amiga, véi em matuto aí ó. Como é que tá meu amigo? 3 mil pessoal. Agora que tem choro. E aí, como é que tá aí Robó? Tá tudo em rua, graças a Deus. Tá correndo muito lá não? Tá não. Castrado? Tá estiado. Já choveu muito. Castrado Alisson? Tivemos em inverno com força lá. Castrado ele? É. Quantos anos? Fala uns 5 anos. 5 anos. Você tá com mais aí? É lá. Vamos embora? Vamos embora, velho. Opa, vamos embora. Alvo de esteira aí ó. Quanto esse? Esse carro, 4 mil. 4 mil? E a idade? Carro dos 5 a 4 anos. É novo né? Tirar daqui do sol. Esse é o que tu tava? Alinha aqui ó. 3,5 mil. 3,5 mil esse. 3,5 mil esse. 4 mil. Já pronto? É. Ali bateu. E esse? Tá vendo. Já foi vendido. Tem mais algum? Não. E não? Vamos ver. Esses burros são de vocês e... É. Quanto esse? 1,5 mil. 1,5 mil esse. E esse outro? E esse outro? Meu burro é o burro. É aquela burra lá. Para dois e quatro. Todas as duas são burras né? É. 2,5 mil uma pela outra? É. Tudo de carroça e cela? Isso. Chama o contato. 9,9,9,16,5,2,23,2,21,1. DDD81. DDD81. E aí Nildo? De direita aqui ó. É novinho ele né? Bem novinho. Quanto anos? 8 anos. Castrado? Capadinho. Dendo umas quedas boas de direita. E o bicho é o que? Quarto de milha Nildo? Quarto de milha. Quarto de milha aí pessoal. Arrumado hein? Opa. O Nildo tem como dar uma voltinha nele para nós ir. Não tem por quê? Vamos simbora? Cinco mil. Cinco mil. É mais barato do que a gente faz. E o que é bom a gente mostra aqui pessoal. O que é bom a gente tem que mostrar né? Se inscreva aí no canal. Deixa um like aí gente. Ajuda aí a fortalecer o nosso trabalho. E vamos simbora. Quem não tem contato não? Tenho não patrão. Tenho não. Tenho não. Só na feira. Mas você tá aqui né? Toda parte do meu trabalho. Eu tô aqui. Bebendo cano e raparigão. Eita. O Nildo tem papel. Quem quiser comprar procura o nosso amigo Nildo aí. Cavalão primeiro aí. É Nildo. Valeu vice. Boa noite. Boa negócio aí. O pessoal lá de São João do Cariri tá chegando aí pessoal. Descarregando aí. Daqui a pouco a gente mostra aí viu. A gente tem uns animais bons por aqui pessoal. Feira de Carvalho de Capina Grande. Essa feira aqui acontece toda quarta. Mais uns animais por aqui. Esse é quanto Alice? Dois mil. Dois mil. Dois mil aí. E aí beleza? E esse bichão aí quanto? Dois mil. É um podre né? É. Podrezinho aí ó. Pra aprontar já é pronto. Oi. Pra aprontar já é pronto. Pra aprontar né? É pronto. Primeira ou segunda muda? Tem muda não. Tem muda não. Olha aí ó. Pedindo quanto nele? Dois e quinhentos. Dois e quinhentos aí. Podrezinho arrumado aí. Deixa contato ou? Só na feira mesmo. Deixa contato. Só na feira mesmo. Só na feira né? Procurar por... Eudes. 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 Eudes, sabe a barraça dele? Sabe a barraça? Pete Ross. Pete Ross. Valeu isso? Valeu. Opa meu patrão. Como é que tá? E esse bichinho tá à venda? É. Pra vender por quanto? Eu quero vender por uns 800. 800. É. É um cavalo na égua. É um cavalinho. Cavalinho. É. Sela e carroça? É. Sela e carroça. Sela e carroça. É castradinho inteiro? É. Castradinho inteiro ele. Capado. Capado. Mansinho, mansinho aí. É. Obrigado viu? Deus abençoe. Bom negócio aí viu? Bom negócio aí. Vai. Sela. Bora Val. Vamos patrão. Tem coisa boa pra vender hoje? Tem coisa aí pra hoje a loja tá seca. Olha aí gente. Carrega esse talinho. Esse aí tá à venda Val? Tá vendo aí. Quanto esse? 5 mil. 5 mil aí ó. Castrado. Vamos embora apresentar com os animais. 5 mil. H натura. Pô Val qual a idade desse? Ele tá terminando de iguaia agora viu? Tá terminando de iguaia. Bom de que isso? Bom de esteira e bom de passada Bom de se andar Olha aí, gente Aí, Val, isso aqui Isso é uma égua, 4 mil essa égua 4 mil essa égua, novinha Terminando de goiá Olha aí, ó A mojada do cavalo puro, isso A mojada do cavalo puro, aí, ó Égua arrumada, hein Novinha, cheando, né? Novinha, cheando, terminando de goiá também E pra aprontar? É pronta já E aqueles dois ali, Teu? Esse porri preto Esse preto aqui, né? Quanto? 3 mil 3 mil aí Castrado ele? Castadinho Esse aqui não é teu, não? Esse é de mil Ô, Val, contato? 8, 8, 20, 0, 8, 46 Cadê o Luan? Vem hoje? O Luan tá lá pra cima Tá lá pra cima O carro limpou também De secado e de marco Beleza Se ele aparecer por aqui, a gente cima Valeu De secado e de marco Na hora Bora Bora, vai jogar 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 Como é que tá, meu amigo? Tá primeiro, graças a Deus Olha aí, Sato Véi Matuto aqui, ó Véi Matuto, pessoal Se inscrevam aí no canal do Jamil, aí Vai estar aqui logo cedo Fazer uns conteúdos bons pra vocês Vocês não sabem A hora que a gente sai de carro De madrugada Pra vir parceiro Pra fazer um conteúdo bom pra vocês, aí Pra você ficar na sua cadeira Sentadinho Comendo aquela pipoca E assistindo o nosso vídeo, aí Valeu, gente Fica com Deus, aí Valeu, Jamil Deixa o like, né, o Ed? Não paga nada Se inscrever no canal Quando se inscrever lá, gente Aquele sininho Você coloca em todos Porque toda vez que a gente postar vídeo É automaticamente É ótimo pra vocês, aí Valeu, Ed? Vai, Jair Matuto Feira de Araxá Você é a feira de cavalo que tem lá, né? Ô, 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 Ed? Tu filmou também já Não foi a feira de cavalo que tem em Araxá Na terça-feira, né? É, lá no Araxá Tua feira de cavalo muito boa lá Você pode levar seu cavalo lá Pra levar os meninos lá Receba a gente muito bem E pode levar seus cavalo lá Seus animais Que é toda terça-feira Lá no Araxá E próximo a toda a FAP Ô, Ed, tem a hora mais ou menos ali Começa? Sete horas em vante Sete horas em vante Sete horas em vante Na hora, valeu? Toda terça Luan chegou por aqui Bora, Luan Chegou o Luan por aqui Ô, Val, quanto é isso? Esse cara é dois mil Dois mil Opa Vai, Luan Ó, Leandro O bicho é testado mesmo, hein? Aê, Luan E aí, Luan? Como é que tá a força? Firme e forte Manda um alô aí pros fãs Manda um alô aí pros fãs Manda um alô aí pros fãs do canal Antes de começar o fãs Deixa o like Se inscreve no canal aí Muito bem, Luan Valeu, Luan Dois mil carrales Dois mil aí, pessoal E aí, Luan E aí, Luan Castradozinho aí, ó Ô, Val Qual é a idade desse aí, Val? Não é Desse cavalinho aqui no altar Esse cavalinho tem oito anos Oito anos Oito anos E esse buentão também? É Quanto é esse? 3 mil 3 mil, pessoal Carroço e sela Carroço e sela E é castrado, né? Castadinho Todo mil castrado Vale Tudo manso, né? É Tudo mansinho aí, gente Só procurar o nosso amigo Val aí Valeu, Luan Opa, meu amigo Desculpa aí, viu? Vamos embora Vamos embora Vamos embora que a feira tá boa hoje Opa, meu amigo Tá com esses dois? Com esses dois Dois cavalos? Dois cavalos Pra vender por quanto? Pra vender por quanto esse? 1.300 1.300 esse? Os dois Os dois, olha aí, ó 1.300 1.300 aqui nos dois, pessoal Hoje eu comi nem muito de trofá Hoje é pra vender barato E ainda tem preço? Tem preço Tem preço Aqueles ali são de vocês? É meu Esse dali E o branco que tem lá Bem bonito E o lazão Esse daí Quanto esse? Esse daqui eu vendo Por 1.500 Outro por 1.500 E outro por 2 Olha aí 1.500 1.500 e 2, pessoal 1.500 1.500 E 2.000 aqui Aquele branco Tá pegando o sol aqui E esse tá à venda? Por quanto? 2.500 Bom de que é esse? Bom de mato Bom de mato Vamos dar a volta no bicho Qual a idade dele? 8 anos Castrado ou inteiro? Castrado Castradozinho aí, ó Um amigo que deixa contato Procurar por... Valeu, Fábio Valeu 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 Nego, bom Como é que tá? É na feira aí Terça-feira Terça-feira Ele também Tá indo também lá? Na terça-feira Na terça também Olha aí Feira do Araxá O nome do canel É um mil em ação 3.000 3.000 Olha aí, gente 1.000 e quanto é essa carroça? 1.500 1.500 com burro, né? Só a carroça, né? Só a carroça aí, ó 3.000 3.000 Essa aqui também tá à venda? Quanto é essa? 1.000 reais aí 3.000 Obrigado, Nego Bom Valeu, viu? Valeu, rapaziada Isso aí, pessoal Mostrando as carroças aqui Eu lembro do nosso amigo Lá de São Paulo Roberto Salmeirão A égua parida aqui Opa, meu amigo E esse pôrdozinho tá à venda? Dá pra vender Quanto? 600 600 Olha aí, ó É um pôrdo ou uma pôrda? Uma pôrda Uma pôrda Novinha, novinha Novinha, novinha Sem nenhuma muda Olha aí, ó Tá mamando aí, né? Tá mamando Tem um precinho aí de venda? Eu choro Procura o nosso amigo Paulinho Paulinho Valeu, Paulinho Olha o pessoal que reclama Filma o jumento Filma o jumento Na verdade, pessoal Não é porque a gente não quer filmar Porque às vezes não tem E os que tem O pessoal não quer que filme Nem sempre é possível filmar o jumento Essa carroça tá vendo, meu patrão? Tá vendo essa carroça? É, não sei se é dele aí Nossa, a carroça tá dupla Ah, tá sem E aí, rapaziada Essa carroça tá à venda? É, tá vendo aí Quanto ela? 2 mil 2 mil, essa? 2 mil Novinha ou novinha, viu? Novinha é da hora Eu vim, eu vim E aquela outra é tua também? É, ela é Quanto ela? É, 1.200 1.200 Até as carroças são arrumadas, hein? São arrumadas Aí Obrigadão, viu? Bom negócio aí pra vocês aí E aí, primeiro, meu patrão Bom dia Mil reais Mil reais aí Obrigadinho E essa aqui é teu? É, não é Aí Valeu A feira tá boa, hein, pessoal? Tá boa hoje Bem movimentada Muitos animais É assim que a gente gosta de ver Tá dando uma voltinha por aí Já fosse na feira do Araxá? Já foi na feira lá do Araxá? Ainda não Foi não, né? Foi não Valeu, valeu, Elisa Bisaco Quanto é esse bisaco? Bisaco é 50 contas 50 reais aí, pessoal? Que bisaco Que bisaco bom Ouro Ouro Quanto? Esse é 45, quase 40 40 reais Dá pra se ajeitar Olha aqui, ó Brilhão bonito aí, ó Arrei, ó Quanto? 120 120 É assim, tudo bonitão assim, ó Quanto? Esse aqui é 150 150 Tem mais? Tem mais, aqui é feio de troca Olha aí, ó Quanto é esse? Quanto é esse? Quanto é esse? Quanto é o par, riadinho Olha aqui que é a cela aqui, ó Tira as fotos aí, ó E essa aqui? 150 150 É o... É peitural Peitural, é Esqueci E aqui as celas? Essa cela é 250 250 Aquela outra também É Procura o nosso amigo Nequinho da Cela e Guarabira Nequinho da Cela, Guarabira O amigo, deixa contato E aí, meu filho 817 817-13-98-54 Tá aqui em Campina Grande e Guarabira Tamo junto Valeu, valeu Valeu, meu amigo Valeu, meu amigo Valeu, meu filho Chega pra cá, Múli Mais uma, Val Foi? Mais uma Passada, hein? Arrumou mais uma pôr aí, pessoal Esse Val É danado mesmo, hein? Vamos ver se ele volta Quanto, Val? 1500 1500 1500 Olha, boa de carroça e tudo, amigo De Cangué, que é burro e de marquinha Ó, para, viu? Valeu, Val Valeu Valeu, obrigado, hein? Opa, seu Joraldino Antes da gente encerrar Vamos mostrar aqui Esse Joraldino tá vendo essa? Essa bestinha dormiu Dormiu? Com uma podazinha aqui no pé, ó Um podinho de raça Olha aí De raça Bem bonitinho Telefone pra contato é o Dival É o Dival, é Na hora São João do Cariri Muita chuva na região Muita, muita chuva Graças a Deus, né? É Uma riqueza muito grande Grande, grande Tá com esse e mais Três ali Mais três ali E esse também? Também É o pai deles É o pai? É É o pai tamanho é documento, não, né? Não, é não Isso é um burra? Uma burra Uma burra, né? Pedindo quanto nela? É encascado Da 1800 1800 1800? É Enrolado aí, pessoal 1800 E essa é de cela e carroça? Essa só é de cela Só é de cela, né? Mandaram 15 dias 15 dias Estes aqui estão todos bravos Estão todos bravos ainda, né? Não vi nem corda aqui, é É tudo pra aprontar, né? É pra aprontar, claro Olha aí Que vem interesse aí É E essa aqui, quantos anos? É, amor? Dois anos Dois anos, novinha Tudo é dois anos Tudo novinho, né? Como é o nome do rapaz lá do Rio de Janeiro, né? Inácio Barbosa Inácio Barbosa Valeu, Inácio Um abraço, hein? São Cariri O telefone você já sabe que é O último Obrigado, meu patrão Eu ia falar com o Dilma Dilma Olha, ó Obrigado Aí é o pai da tropa É o pai da tropa aqui, ó Quem tem terzã é aqui mesmo Tamanho é documento não, pessoal Quem tem terzã Pai de égua Obrigado, viu? Obrigado você Valeu Deus abençoe aí É isso aí, pessoal Vamos chegando ao fim aí De mais um vídeo Na feira de cavalo de Campina Grande Deus abençoe a todos E até a próxima E até a próxima